Bancada PLP lamenta a decisão do Governo atua nula o contrato da construção na estrada Baguia no Qelicai. Deputada Bancada PLP, Maria Angelina Sarmento Ateten, Governo Labele Cancela a construção na estrada Baguia no Qelicai, tamo orçamento aprova a ONU e atina no Rio Rua Nulo Ressentolo. Deputada PLP não informa, processo baraco e tamo Governo realiza a ONU, atual construção na estrada e posto administrativo Rua, tamo o Governo precisa continuar a construção na obra refere. Estrada ainda não ralou o Rio Rua visto prévio, câmara de contas nenhum. Não é autoriza a ONU, foi visto a ONU, a estrada não é ralou e agora não é under construction. Não é, se o projeto não é, mas pode ser cancelado, não é, mas não é under design, não é outra coisa. E a Sônia Seluc, deputado Bancada Senaté, Gabriel Soares, declara, Governo anterior ralou o lançamento barbára, mas ainda não é construção física. Também precisa hereditar antes de continuar a construção para o projeto o Rio Rua. Antes, o 8º Governo, o 1º-Ministro, o 1º-Ministro, o 1º-Ministro, o 1º-Ministro, no Qelicai. Laurindo Razahaba, Jerónimo Mauno, Bayerteteli. Ria Cleman sugere para o Ministério, o Conselho Combatente e Libertação Nacional. A Tuhari Banco, o veterano, no Riabilita Hospital Antio, Lahane. Assunto negató, Rússi, Presidente, Conselho Combatentes e Libertação Nacional, Vidal de Jesus Ria Cleman. Rafa, em cima, visita, cortesia da Huluk, Rússi, Ministro, Assunto Combatentes e Libertação Nacional, Zilda Costa Uansoro, no Secretário de Estado veterano, César da Silva dos Santos, Merak, e esse edifício, Arte Morisco Moro de Lê. Ida, idamak, 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 a Tuhari Hospital. Tamba na prática, lor, lor, no Itahari, veterano, sirakwando, moras, ou, itania, população, rungo, moras, conabacura, saunian, conabacankernian, ne, atuakaracalacu, e tem kubahalo, tratamento, ilegi. Agora, ano, siamo aqui, tal, em lor, hospital, ilegi. E, doutor, ilegi, a malah,ce, ne, vanin, de pronto, helado, a tu, tao, tres milões, conselho tao, cinco milões, a tu, hadia, ospitale, lehani. Né, pra vant, bairua, hôde, halode, tratamento, ilegi, a timor, duke, itabata, se bala. Aami, infatimaka, hadia, chona, ilegi, sorenen, idamak, a mi preparava, a tu, hribango. Atamba, preocupação. Ministro Assunto Combatentes Libertação Nacional, Zilda Costa Monteiro Wansoro, afirma que a preocupação hiracnese é a prioridade que discute e aconselhe o ministro no Parlamento Nacional. O programa Lobo Kida Nevema, preocupação, você sair da CCLN, você presidente de Nenia, Liefuan Neveu, nós não é de tema, como os veteranos. Agora, primeiro, o governo, o nono governo, o programa, se dá o que está na apreciação do parlamento. E o governo Lobo Kida Nevema considera, não menciona, o programa, o governo Nenia, especialmente o Ministério dos Veteranos. Mas, antecipadamente, o governo foi a apreciação final do Palácio do Governo, sala do Conselho do Ministro, já foi a apreciação legal do Parlamento Nacional, já foi a apreciação legal do Parlamento Nacional, já foi a melhor apreciação. Mas isso é prioridade? Antretanto, o governo Bolsonaro acaso, que a apreciação legal do Parlamento Nacional, já foi a apreciação legal do Parlamento Nacional, já foi o governo de Inscreva-Libertura, já foi o governo do Rio de Janeiro, já foi o governo do Rio de Janeiro, já foi o governo do Rio de Janeiro, já foi o governo do Rio de Janeiro. Verónica Barros, Lucas da Costa, RTTL Se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário.